E é isso aí, você pode fazer tudo pelo telefone na Cellcon. A Cellcon é uma empresa que tá estabilizada, tem anos no mercado. E, gente, sempre cumprindo o que promete. O cliente que entra fica feliz e satisfeito. Fica mesmo? Eu falei que o cliente fica feliz e satisfeito. Fica? E? Vocês estão... Capricha! Capricha pra cliente sair satisfeita. Pode caprichar? Pode caprichar. Ó, ele deixou. Vem negociar com a gente. Você, cliente ShopTour, se você veio com a intenção de comprar, a Cellcon também quer vender, não vamos perder negócio. Lembrando que até o fim do ano, nós vamos trabalhar de domingo a domingo. Então, plantão nesse domingo, quem quiser comprar no domingo, tem grandes benefícios. E quem vier na loja de segunda a sábado, também tem. O importante é fazer como ela. Vem negociar, demonstra que quer comprar, que a Cellcon quer vender. Tá vendo só? Que palavra legal e mais. A ciência técnica é própria. Eles montam o equipamento na configuração que você precisar. E montam na sua frente. Você confere item por item do seu equipamento. E esse aí, por exemplo? É um computador diferenciado. É um computador de 1 giga, com monitor de 14 polegadas, com multimídia, por apenas R$ 1.399, ou R$ 24, de R$ 99, sendo a primeira para fevereiro de 2003. Leve essa máquina na hora, comprou por telefone e recebe em casa em 48 horas. Gostei. E você vai gostar mais ainda quando chegar aqui, porque vai descobrir que isso tudo tem por trás uma super qualidade. E isso a gente sente no olho a olho. Vem pra cá, o endereço qual é? Rua Francisco Marengo, número 885, aqui no Tatuapé, o telefone 6195-2499. É CELCOM.